Simbora. Normal. Kratos. Help me. Kratos. Kratos knew that this was not a mere vision. For with the gods, nothing was ever as it seemed. The vision of his past set Kratos in search of answers. Answers that lay in the temple of Poseidon. Deep within the city of Atlantis. This is not a wise course of action, Kratos. It was a dream, nothing more. The visions still haunt me a bit. The visions you promised to take away. But this vision, I can change. Perhaps it is a vision best left unchanged. There is more to this than you know. Please. No way. No way. The gods would have hated the two of us. What the fuck? No way. Look at these graphics. Look at these graphics of 2010. No way. Caralho, olha, olha isso aqui dele, eu esqueci o nome. Toma. Toma. Oh. Oh, isso aqui não é a antena da... Não. Oh, é o Kraken. O Blade já faz fina. Não é não, por que não está dourado? Seu arrombado. Entendeu o que? Se eu não entendi. Get to the bow! Eita, eita. Ah. Oh. Toma, toma, toma. Vai, caralho, vaza daqui. Ah, mas isso aqui eu já sei, né? Olha no baú aqui, ó. Você falando? Mas cortou tudo ou você só não entendeu porque eu sou muito gamer? Eita, o rabo. É o Kraken mesmo, gente, ó. Eita. Tá, esse aqui é pra rolar. O que é que você já falou nada com nada, tá? Vai tomar no cu, caralho. Sai daqui, sai. Mano, essa... Mano, essa... Ai. Puta que pariu. Sai as porra dessas aranhas do caralho. Minigame. Minigame. Pra iniciar o minigame. Nossa. É o Demogorgon, na verdade, né? Parece... A boquinha. Paralho. Olha que bicho legal. Scylla. Não pode ser o Scylla, não. Caralho. Eita, caralho. Mentira que o Kratos, ele... Tampa isso tudo. Só com a espadinha dele, nem fudendo. Ah, vai, vaza aí, vai. Se fuder, caralho. Ah, que nojo, mano. Ah, não consegue fazer sozinho, né? Não consegue, precisa de ajuda de umas aranhas, né? Otário. Ih, já foi. Ah, trouxa. Agora. Tá. Nossa, grosso. Eita. Eu lembro disso aí, hein? Mas era um outro bicho. Que não tem sangue. Caralho, que grosso. Trabalho dental. Olha os caras, mano. Ah, não vai ficar pouco no baú, não. Foda-se. Eu vi um baú ali... É. Pior que esse aqui tem baú embaixo d'água. Pior. Porra. Esse aqui tem alguma coisa pra ativar, não? Tem, não? E não. Salva. Da hora, velho. Calma aí, deixa eu testar uma coisa. Toma. Ai, eu amei isso aqui, velho. Então toma. Filha da puta. Foda. Cacete. Ah, deixa eu voltar aqui mesmo. Eu acho. Foda-se. 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 Nossa, ruins. Ruins do caralho. Ô, seu desgraçado. Não. Caralho. Isso, porra. Tomar no meu cu, mano. Que isso? Caralho, velho. Ah, apareceu pra mim da vida. Que da hora, mano. Que da hora, da hora. Ih. 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 Isso foi bem da hora. Olha aí todo sujo de sangue, ó. Que nojo. Que nojo. Ah, vai ter bala aqui do lado, né? Com certeza. Ou não? Os esses? Me dá gorgo. Ah, ficho. Quanto é pro... Nossa. Três mil quase. É muita ordem. Não, bicha. Eu mato meus amigos. Tá. Nem parecido de vida. Ixi. Ixi. Caralho, morreu todo mundo. O cara tacou o amigo, velho. Burro do caralho. Burro, burro. Estútil. Estútil. Aí. Será que ele corre aqui? Olha, ele corre. Da hora, velho. Ah, não era aqui? Não. Não. Onde é que eu tenho que levar essa pedra? Ah, não é? Tá. Pô, nem precisa chutar nesse aqui. Ele corre. É mó rápido. O fantasma de esparta. O fantasma de esparta. Opa. Houve uma coisa aqui do lado. Ah. Não, mas não era ali. Aqui, na verdade. Ah, tem que subir tudo. Sério, velho. Ah, tá. Foi rápido. Achei que não. Vem aqui, então. Vem aqui, então. Toma. Caralho. Mano. Mano. Quando é que eu vou ganhar as minhas manas, hein? Quando é? Minha sua live é sonífero, juro. Beleza, mano. Tá falando que minha live é ruim? Você não tá se divertindo? Essas brincadeiras. É que é foda, né? Não dormir com uma gameplay dessa, velho. É tão... Olha lá. É tão gostosinha essa gameplay. Você fica... Até... Até eu tô com sono. Acordei. Caralho. Alguém clipa isso. Alguém clipa, meu. Alguém clipa. Ai, Thanatos. O tempo de Thanatos. Alguém clipa, meu. Será que dá pra zerar isso aqui hoje? Acho que dá, porque o primeiro jogo foi quatro horas só. Caralho. Caralho. Ah, pronto. Agora vai aparecer uma cacetada desses bichos. Vai, vai. Baixa aí. Mano, o P. Não foi que... Não entendo. Não entendo. Tentei que falar com o celular e não consegui. Não cartegue essa merda. É... Mas o clipa sim, mimi. É que no celular é bugado mesmo. Você... O clipe no celular é bugado mesmo. Mas, tipo, como você não consegue editar, ele só clipa o que a Twitch põe, assim, automático. Tá ligado? Ok, ok. Ok, ok. Ó. Caralho. Muito pica. Vixe, o ciclope. Meu Deus, velho. Mano, a galera de Guaravô, eu adoro botar esses gritinhos, né, mano? Tá aqui, pariu, velho. Não estuna não, porra. Ah, o ciclope, filha da puta. Ah, você... Mano, ele não é estonado mais. Os caras sabem. Eles sabem. De longe, pareceu uma piroca isso aí. Vixe. Ah, ele não vai ficar atacando coisa de lá, não, né? É aqui. Vixe. Morreu. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Opa. Tem bola aqui embaixo. Eu sei que tem. Era esse bola que eu queria. Tem mais aqui? Não tem. Ah, fiche. Ah, fiche. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Achei que eu ia vir coisa pra me matar. Mas não veio, não. É. O que? O que? Baú, baú. Não tem. Mano, me dá baú de forma. Mas por favor, velho. É tudo o que eu te faço desde minha infância. Ele não é o rei do Mimim, ele é mó fofinho, ele parece... Entendeu? Sai! Filha da puta! Tem Bayu, Bayu! Ixi, ixi, ixi! Como eu ia saber o que ele ia quebrar? Não, sem cortes e sem mortes. Isso nem valeu. Filha da puta. Ah, legal. Quem quis ler, para aí e bota um tradutor. O templo de Poseidon. Um monumento erecto pelos Atlânticos para a grandeza do seu protetor, o deus serve. Não vale a pena usar aquela técnica. E o que ele vai fazer? E o que ele vai fazer? E o que ele vai fazer? Ihhh! Eu lembro dessa parte. Olha o Kratos neném, mano. Vem, bravos Spartans. A batalha está terminada. Kratos, traga o Deimos dentro. Deimos... Traga o Deimos dentro. Mas é o irmão dele, né? Mas é o irmão dele, né? Como eu te esqueci, Kratos. Que traga é essa? Outro de deus deus? Não, meu filho. É eu! Não, meu filho. Não, meu filho... Não tem tempo. Quanto? Não tem tempo. Deimos? Ele vive. Trabalhado em tormento. Ficou no domínio de morte. Mas ele é desaparecido. Você disse que ele era... Eu desculpe. Eu não tinha escolha de mentir. Você deve ouvir agora. O templo de Ares, em Sparta, mantém o segredo que vai levar seu irmão. O caminho não será fácil. Mas você deve ajudar ele. Você deve... Kratos... Ele precisa de você. Isso... Não pode ser. Por que? Por que você faz isso? O seu pai... Forbidou eu dizer... Meu pai? Quem é meu pai? O que é meu pai? Quem é minha mãe? Valeu, eu vou ter que matar A minha mamãe Ai Tá Caralho, demora muito, velho Eu já entendi Nossa senhora Ai Meu Deus Caralho Isso é bem pesado Caralho Ixi Ixi Caramba, mamãe Oh, não Mamãe Que merda Caralho 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 Deimos, ele precisa... você. Mãe! O que eu fiz? Com seu último respirador, ela levantou o peso da morte, e finalmente encontrou a paz que a longa sorte. Mas, para Kratos, a rage foi quase palpável. O sucesso tinha, de novo, puxado ele ao brinco da maldade. Essa aqui é para usar quando ele vai acabar.